Parece que a ficha não está caindo, olha aqui a dica que eu vou dar para você, não pare de ensinar, persevere, não desanime de ensinar, normalmente o que acontece é isso mesmo, a gente fala, 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 meu Deus, parece que ninguém está aprendendo nada, as pessoas, elas estão de alguma maneira absorvendo o que você está ensinando, mesmo que isso não esteja aparecendo, quantos podem dizer amém? Então fala para o vizinho que está do seu lado, continue falando, tá bom, continua, nossa parece que não cai a ficha, continua falando, tá, a outra coisa aqui que eu quero dar como dica para você, é para você tanto que está no início, quanto está meio que na metade do caminho, já encaixou a engrenagem, você está avançando, Essa segunda dica é o seguinte, não force ninguém a nada, isso não dá certo, não force ninguém a nada, por exemplo, o que que normalmente algumas pessoas, elas costumam fazer quando a engrenagem encaixa, E agora vamos avançar, a gente quer caminhar, fazer o negócio fluir, e aí pega e coloca as pessoas para liderar uma célula, e a pessoa não quer liderar uma célula, e força, não, vai lá cara, você tem que ser líder, isso não dá certo, lá na frente, o negócio da zebra, Existe uma diferença de motivar, e você cobrar, e você obrigar, existe uma diferença de você motivar para você cobrar, para você obrigar, melhor dizendo, Então você motiva as pessoas, olha, cumpra um chamado de Deus sobre a sua vida e tal, mas não podemos fazer a pessoa liderar na marra, não funciona, Outra coisa que não pode funcionar na marra é discipulado, olha, tem que ser discipulado, não, não force ninguém a nada, porque isso não dá certo, É claro que nós motivamos, quantos podem dizer amém? Mas há uma diferença de você motivar e de você obrigar, tá certo gente? Terceira dica, que é importante para você no seu trabalho com células, é, não coloque o seu foco principal na multiplicação da célula, Mas na multiplicação dos líderes, por quê? O que acontece quando nós colocamos o nosso foco principal na multiplicação das células? Ficamos, ah, tem que multiplicar as células, tem que multiplicar, é um fato, as células tem que multiplicar, só que se você colocar o foco, Todo mundo vai pensar em multiplicar as células sem ter líder preparado, aí o que acontece? Acaba fazendo líder no micro-ondas, pronto em 30 segundos, e aí lança esses camaradas, porque o foco era multiplicar a célula, Daqui a seis meses você vai ver a zebra que vai dar e o problema que vai dar é isso, então, não cobre ninguém a nada, Não saia multiplicando células sem você ter líder preparado, você precisa ter líder preparado para assumir a célula, Quantos podem dizer amém? Ajudou de alguma maneira isso aí para você? Diga, glória a Deus!